Depois da instalação da dosadora, o nosso amigo Rafael Cunha Working instalou os coolers que estão ali em cima, no lugar do ventilador velho dinossauro que estava por aí provisoriamente. Agora ficou uma coisa mais bem acabada. Aqui embaixo o nosso amigo Alex Wardog instalou a dosadora e aqui as substâncias, a A, B e C, do método Bowling. E vamos fazer uma filmagenzinha do Rafael que quer fazer uma câmera subaquática.